Em Jerusalém, pro mundo inteiro Te louvar, te agradecer Há tantas formas e expressões Para retribuir o amor Realizar os sonhos Teu amor me faz estar Sempre de pé continuar Te louvar, te agradecer Há tantas formas e expressões Para retribuir o amor Realizar os sonhos Teu amor me faz estar Sempre de pé continuar Tudo posso, Deus me fortalece As coisas velhas A cada dia tudo novo se fará Aleluia por essa sequência Te louvar, te agradecer Há tantas formas e expressões Para retribuir o amor Realizar os sonhos Teu amor me faz Teu amor me faz estar O sentido de viver Esta é a razão Que me faz cantar Sabe qual? Tudo posso em Deus Que me fortalece A cada dia A cada dia tudo novo se fará Tudo posso, Deus me fortalece Eu juro por essa sequência 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 A cada dia tudo novo se fará Se fará Se fará Se fará Se fará Se fará Tudo posso em Deus que me fortalece A cada dia tudo novo se fará Tudo novo se fará Tudo novo se fará Se fará Se fará Se fará Se fará